A maneira mais rápida de você fazer mais dinheiro pro teu caixa é você vender uma coisa cara, não você vender um monte de coisas baratas. Você vai entender isso. Então vamos lá. Digamos que o preço de um determinado produto seja mil reais. Então o preço é de mil reais. Só que tem uma pessoa aqui, a pessoa A, que quando você explica o produto pra ela, ela valoriza esse produto em uns quatrocentos reais. Então ela fala, cara, eu pagaria até uns quatrocentos reais nesse produto. Só que quando você fala que o produto é mil reais, ela fala o quê? Está caro. Então ela chega e fala, está caro. Só que tem uma outra pessoa, a pessoa B, que você explica o produto pra ela e ela atribui a esse produto um valor de mil e quinhentos reais. Ela pagaria até uns mil e quinhentos, mil e seiscentos, por aí. Quando você fala que é mil, ela fala que está barato. Está barato. Caramba, pagaria até, se bobear, até uns dois mil reais. E está somente mil reais. Está barato. Essa pessoa do está caro, ela não compra o produto. Essa pessoa do está barato, existe uma chance maior dela comprar o produto, certo? Então a chance de comprar é maior aqui do que aqui. Se você, ao longo da sua venda, você tem 60% das pessoas que acha caro e 40% que acha barato, a sua taxa de conversão vai ficar ali por volta dos 40%. Se você, ao longo do tempo, você vende pra 90% das pessoas que acham que está caro e 10% que acha que está barato, a tua taxa de conversão vai ser 10%. Concordam? Tem outros fatores, né? Mas só pra gente simplificar a história. Se 10% acha que está caro e 90% acha que está barato, a tua taxa de conversão vai ser 90%. O que a maioria das empresas faz? Tem muita gente achando caro. É por isso que a gente não está vendendo. As pessoas estão falando, ah, está caro, está caro, está caro. Ao invés da empresa sair do cenário azul pro cenário verde e fazer a pessoa achar que está, na verdade, barato e não caro, o que ela faz? Ela faz o quê? Ela derruba o preço. Quando ela derruba o preço, e ao invés de cobrar mil, por exemplo, ela cobra 300, um desconto bem agressivo aí, obviamente que agora a pessoa fala o seguinte, opa, agora eu compro, porque agora ficou barato. Aí ela compra. Só que quando você faz isso daqui, você está detonando com a tua margem. Porque se a tua margem for 50%, com a margem excelente, mais de contribuição, vai, 50%, 60%, você acabou de destruir a tua margem, você acabou de destruir o teu lucro. Então, o segredo pra vender não é você, ah, as pessoas estão achando caro, vamos diminuir o preço. Não. Se as pessoas estão achando caro, a gente vai fazer duas coisas. Achar as pessoas que vão achar barato e transformar a pessoa que acha caro em uma pessoa que acha barato. Através da nossa comunicação e persuasão, aqui está o processo comercial. Só que antes do processo comercial, tem a escolha do público. Tem público que você fala e ele olha, nossa, eu pagaria 25 reais na caneta. Tem público que pagaria 5 reais na caneta. Então você tem que descobrir qual é o público que pagaria 25 reais na caneta. E não o público que pagaria 5. Porque aí você já começa com uma taxa de conversão maior, porque você já tem mais gente que vai considerar o seu produto barato. E depois disso, você aumenta ainda mais o valor percebido através da sua comunicação persuasiva. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Então eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro.